Tem uma outra pergunta chamada o que é síndrome FIRE da esofagite eosnofílica, ou seja, síndrome fogo. Porque infelizmente, sabe pessoal, o Brasil não é produtor de trabalhos científicos de relevância. Nós produzimos muitos trabalhos científicos em quantidade, mas em qualidade a gente ainda precisa produzir trabalhos científicos de mais qualidade. Então acaba que na medicina acaba que boa parte dos trabalhos científicos de qualidade são feitos no hemisfério norte. Isso é muito triste porque nós temos uma capacidade de profissionais maravilhosos. Os profissionais brasileiros são muito bons, mas infelizmente não há incentivo. Então acaba que os trabalhos são feitos em quantidade, mas não em qualidade. Então usa-se anglicismos, palavras em inglês, como a tal da síndrome FIRE, é síndrome fogo da esofagite eosnofílica. Então o que é a síndrome FIRE ou a síndrome fogo da esofagite eosnofílica? É que ao invés de dar aqueles sintomas clássicos de dificuldade de aglutição, impactação do alimento e tudo mais, o paciente acaba sentindo uma sensação de ardência de pelo menos 2, 4 horas com aquela sensação de ardência após o consumo da esofagite eosnofílica, após o consumo do alimento, que por ventura seria o suposto causador da esofagite eosnofílica. Entendeu? Então essa é a síndrome FIRE. É uma síndrome nova, que de certa forma, cada dia que passa, ela está sendo muito relacionada a esofagite eosnofílica e está dando aquelas sensações de queimação realmente, diferentemente do quadro clássico, que dá a sensação de dificuldade de aglutição, de impactação do alimento e de dor também ao aglutir. Diferentemente da síndrome FIRE, que não dá esses sintomas, mas dá uma sensação de queimação. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau, tchau.